Essas horárias da noite Fica de 4 e vem fazendo a puz Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de 4, quero ir de 4 De 4 que entra tudo dá um tesão do caralho De patroquinha entra tudo, dá um tesão de caralho Essas horas da noite Bota na pipoquinha Essas horas da noite Fica de quarto e vem fazendo a pose Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir pro meu pai, toma sim Fala com o trem, fala Fala com o crispante do Fike, meu amor Eita cara Eita cara Eita cara Fala com o Crispante do Fike, meu amor Eita cara Eita cara 3a, 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 3a.